Começa mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 15 de novembro, celebrado o dia da Proclamação da República do Brasil. As inscrições para o primeiro casamento comunitário presencial a ser realizado desde que começou a pandemia já estão abertas. O evento, que está previsto para março de 2022, abrange a cidade de Goiânia e os municípios da região metropolitana. De acordo com a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, a data, o horário e o local do casamento ainda estão sendo definidos pela comissão responsável pela organização e execução do evento e serão divulgados posteriormente no site da Corregedoria, Tribunal de Justiça de Goiás e também pelas redes sociais. A demanda da planta de soja por água tende a ficar cada vez maior por conta da elevação da temperatura global. Conforme o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, as próximas décadas serão de estiagens mais frequentes e chuvas torrenciais em grande intensidade. Na tentativa de amenizar os impactos desse cenário negativo no agronegócio, a ciência trabalha no desenvolvimento de grãos mais tolerantes à seca e busca histórico de cultivares que possam trazer respostas para as carências atuais. E mudando de assunto, o Senado do Chile marcou para amanhã o início da análise do processo de impeachment contra o presidente Sebastián Pinheira, A abertura do processo de impedimento foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 9, por 78 votos a favor e 67 contra. Sebastián é acusado de participar da venda de uma mineradora em 2010 nas Ilhas Virgens. Se a acusação for aprovada, ele será retirado do cargo e não poderá exercer funções públicas por cinco anos. Há exatamente 132 anos aconteceu a Proclamação da República do Brasil. Nessa data histórica, a monarquia chegou ao fim e a Era Republicana teve início no Brasil, instaurando o regime presidencialista. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira república brasileira. O movimento de 15 de novembro de 1889 não foi o primeiro a tentar instituir uma república no Brasil, embora tenha sido o único efetivamente bem-sucedido e, segundo algumas versões, teria contado com apoio tanto das elites nacionais e regionais, quanto da população de um modo geral. São essas as informações de hoje do Giro de Notícias. Um ótimo feriado a todos. Até amanhã.